Estamos de volta com plenárias e os destaques desta vez da sessão plenária da quinta-feira, dia 14 de junho de 2012. Voto vista do ministro Luiz Fuxo no mandado de segurança 28.102 e ainda julgamento do mandado de segurança 28.816, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, Clarice Maria de Andrade versus Conselho Nacional de Justiça. Mandados de segurança que foram impetrados pela juíza Clarice Maria de Andrade, acusada de negligência, em um episódio que ficou, na verdade, bastante conhecido, em que uma adolescente ficou presa com dezenas de homens no estado do Pará em 2007. A juíza foi punida administrativamente com aposentadoria compulsória em 2010 por decisão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Ela pretendia reverter a decisão do CNJ referente à aposentadoria compulsória. Em 2 de junho de 2011, foi iniciado o julgamento em plenário do mandado de segurança 28.102, quando foi apresentado o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, denegando a segurança. Pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux sobre um ponto específico do processo em relação às atribuições do Conselho Nacional de Justiça. O julgamento voltou, a questão foi superada nesta quinta-feira. O ministro Marco Aurélio pediu vista em mesa. O ministro Joaquim Barbosa aproveitou para prosseguir o julgamento com o pregão do outro mandado de segurança, o de número 28.816. Karina, adiantando um pouco o resultado, a magistrada em questão, ela conseguiu, em parte, o objetivo de reverter a aposentadoria compulsória, que foi a pena prevista administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça. É, mas os ministros acabaram decidindo por encaminhar novamente o caso ao CNJ, para que ele possa proferir uma outra decisão, já que o Supremo não pode fazer isso em sede de mandado de segurança. E determinou ainda que o Conselho Nacional de Justiça não estabeleça uma outra pena de aposentadoria compulsória. O CNJ deve analisar agora a questão da falsidade de documento, que era uma das situações em que estava envolvida também a juíza, não só por conta da ordem, mas por ela ter supostamente adulterado a data do encaminhamento de um determinado documento para tentar se livrar da fraude que estaria sendo acusada. Então, os ministros decidiram que, em relação a essa suposta falsificação de documento, o CNJ tem que se manifestar para saber se essa decisão é compatível ou não com o exercício da magistratura, mas não analisar a determinação da ordem de prisão emanada pela juíza, que isso seria um ato judicial e não um ato administrativo, e que, portanto, o CNJ teria extrapolado na sua competência ao determinar a aposentadoria compulsória da magistrada. Vamos ver trecho do voto do relator concedendo parcialmente a segurança. Entendo que, logicamente, a cassação da decisão neste ponto e a necessidade de recalibração da pena imposta à magistrada. Esta recalibração deve ser realizada pela autoridade coatora, pois a ação de mandato de segurança não é sucedâneo recursal e nem é esta corte instância de revisão de toda e qualquer decisão tomada pelo CNJ. Por fim, aponto expressamente que as questões que não puderam ser decididas em decorrência da inadequação processual do mandato de segurança não estão prejudicadas, de modo que poderão ser submetidas ao controle judicial a tempo e modo próprio. para evitar dúvidas, refiro-me à confirmação ou não da tentativa de encobrir erro cometido na apreciação do auto de prisão em flagrante ou no pronto encaminhamento da notícia de risco veiculada pelo ofício da autoridade policial. Onde o exposto, senhores ministros, eu conheço em parte, eu conheço da ação de mandato de segurança e concedo a ordem para, primeiro, caçar a decisão impugnada, determinando ao Conselho Nacional de Justiça que proceda à reavaliação da pena imposta à impetrante, sem levar em consideração a alegada desídia ou erro de avaliação cometido no momento em que é homologada a prisão em flagrante. Segundo, em outras palavras, o meu voto caça apenas um dos fundamentos da decisão do CNJ que determinou a aposentadoria compulsória da impetrante, mas não altera o segundo fundamento que é o relativo à impossibilidade, não é, de fazer emandado de segurança, de substituirmos mestre da instância, substituirmos emandado de segurança ao que exposta da esfera de competência do CNJ e reafirma mais uma vez a possibilidade de recurso às vias ordinais. Eu estou julgando também prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que indeferiu a medida eliminada, como voto. O ministro Marco Aurélio acompanhou em parte o relator. Acompanho, V. Exª, nas premissas do voto. Apenas vou fazer uma ponderação quanto às consequências, porque diante da gravidade desse fato, ela foi aposentada. Afastado desse fato, cai a aposentadoria. Só beija o que pode ser, não sei se é, porque não adentro a matéria de fundo, não é uma transgressão quanto à alegada falsidade ideológica. A meu ver, o CNJ, quando atuou, presente o aspecto a que me referi, ou seja, a atuação homologando o alto de prisão em flagrante, adentrou uma seara, como ressaltou V. Exª, que constitucionalmente a ele não é reservado. A judicante é a judiciária, porque é um órgão estritamente administrativo. Agora, eu penso que tudo está umbilicalmente ligado. Se assento essa premissa quanto ao que seria a manutenção da custodiada, junto com custodiados masculinos, que não poderia o CNJ, no caso, atuar, também não poderia atuar quanto aos documentos alusivos ao episódio. Karina, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, ela pode voltar, então, à magistratura? A partir da publicação da decisão do Supremo, ela poderia voltar a exercer a magistratura, já que o Supremo caçou a decisão do CNJ no sentido de aplicar a aposentadoria compulsória. Para os ministros, não teria ficado caracterizada a violação da própria juíza com relação a essa determinação da prisão da menor, mas seria um complexo de pessoas envolvidas e que teriam levado a essa consequência de violação dos direitos da menor presa durante mais de 20 dias em uma cela de homens. Mas o CNJ, o principal ponto para o deferimento desse mandato de segurança, e aí a cassação da pena máxima aplicada a um magistrado, de acordo com a lei orgânica da magistratura, e a cassação, consequentemente, como eu disse, da decisão do CNJ, foi de que o CNJ teria invadido ou mesmo extrapolado as suas funções meramente administrativas ao criar um juízo de valor acerca da decisão proferida pela juíza. E os ministros entenderam que isso o CNJ não poderia fazê-lo. Portanto, o processo agora, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, que de uma certa forma concordava com o relator, mas determinava o retorno dos autos ao CNJ, para que primeiro houvesse uma recalibração dessa pena e que se levasse em consideração, como eu disse, a suposta alegação de violação de documento, de falsificação de documento, para aferir agora qual será a pena aplicada a essa magistrada, caso fique comprovado que essa atitude tenha sido uma falta disciplinar. Então, o processo deve retornar, mas a magistrada, com essa cassação, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, afasta-se essa aposentadoria compulsória, e tão logo seja publicado o acórdão do mandato de segurança, ela deve voltar ao exercício da função judicante. Vamos para o inquérito 3089, relator ministro Marco Aurélio, Ministério Público Federal versus Maria Auxiliadora Seabra Rezende, inquérito instaurado para apurar a prática do crime, em razão de suposta contratação ilegal da empresa Educar Livros, Comércio e Representações, mediante declaração da inexigibilidade de licitação, no qual foram utilizados recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, no montante de R$ 244.125. Afirma a denúncia que o objeto do contrato foi a aquisição de 875 exemplares do livro Manual de Anatomia Humana, ao custo, alegadamente superfaturado, de R$ 279,00 por exemplar, quando o preço real seria de R$ 91,20. Para o relator, os argumentos apresentados pela defesa não seriam suficientes para evitar a aceitação da denúncia e consequente transformação do inquérito em ação penal para aprofundamento das investigações. As arguições formuladas pela defesa não obstam o recebimento da peça acusatória. O acolhimento da assertiva de que o dolo seria afastado pela existência de um certificado de distribuição exclusiva da obra adquirida levaria ao precoce encerramento da investigação criminal. No ponto em especial, consta da denúncia que o certificado possuía prazo de validade exíguo de 90 dias e que já estava extinto quando veio a bala o aditivo contratual. O argumento de que os depoimentos prestados pelas testemunhas são no sentido de a indiciada não exercem ingerência direta ou indireta nos processos licitatórios realizados na Secretaria de Educação Estadual, da qual era titular. Também não impede a investigação, ao contrário, as declarações merecem ser contrastadas durante a regular instrução probatória com os documentos presentes nos autos. O Ministério Público atendeu, nesta fase, aos requisitos estampados em lei. E aí, de quais são? Descabe ainda considerar a construção na espécie, pois o tipo versado no 89 da Lei 8.666 de 93 é de mera conduta, não exigindo qualquer resultado naturalístico para a consumação. O desvalor da conduta prevista no tipo, que é fugir a licitação, está na violação à isonomia e à universalidade que deve o administrador público assegurar a todos aqueles que desejam contratar com o Estado. Mas, da simulação de condições que possibilitam ao administrador configurar a hipótese de ineligibilidade de licitação, não decorre de maneira automática o superfaturamento do preço adquirido, pois mesmo quando há fraude no procedimento licitatório, o valor do produto comprado pode mostrar-se compatível com o do mercado. Assim, o superfaturamento e o desvio de dinheiro público em benefício terceiro são fatos a tipificar delito autônomo. Aqui é concurso material. Revelado, em princípio, a prática dos crimes de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora dos casos previstos sem lei, bem como do de peculato, e cito os artigos, voto pelo recebimento da denúncia. Consequentemente, transformando o inquérito em ação penal. Houve um outro inquérito também, cuja denúncia foi receita, né, Karina? É um outro inquérito envolvendo hoje um deputado federal, à época dos fatos prefeito de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, por captação ilícita de votos na época da eleição. Também foi recebida a ação penal, considerando todos os argumentos e provas ou elementos de informação trazidos pelo Ministério Público e agora será apurada ao longo da instrução processual penal, se efetivamente essa captação de votos houve, conforme se alega e tem-se os elementos de informação acostados aos autos, ou se não há qualquer violação do Código Eleitoral em relação a essas eleições da Prefeitura de Angra dos Reis. Outra ação penal contra o parlamentar federal. E estes foram os destaques desta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana tem mais. É, quarta e quinta-feira com direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, é claro, e continue aqui na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto